Agora deixa eu dar um pulinho lá na fronteira pra falar com o Vinícius Machado. Vini, a Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma apreensão de armas e drogas na nossa região. Detalhe é pra gente, Vini. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos ligados no Jornal Tarobá dessa sexta-feira de feriado. Pois bem, de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o flagrante foi por volta de 8 horas da noite, na noite dessa última quinta-feira, na BR-277, no quilômetro 642. Os policiais rodoviários federais pararam o carro que estava passando pelo trecho e aí, ao conversarem com o motorista, perceberam que ele estava muito nervoso. Resolveram fazer uma busca mais minuciosa no carro e encontraram um arsenal escondido no painel do carro. Muitos itens foram apreendidos. Eu vou ter que ler aqui pra vocês, pra vocês terem uma noção de tudo que foi apreendido nessa situação. Foi um fuzil calibre 7,62, cinco pistolas calibre 9mm, com kit rajada, lembrando, os carregadores alongados e o kit rajada são itens proibidos para uso em qualquer tipo de arma aqui no Brasil. Além disso, também foram apreendidos 32 carregadores de munição, sendo dessas, 17 carregadores alongados de fuzil 7,62, cinco alongados e 15 de 9mm, além disso, mais cinco outros alongados do fuzil calibre 7,62 e cinco alongados das pistolas de 9mm. Também cinco apontadores laser, que seriam uma espécie de mira laser pra poder atingir melhor o alvo. Duas coronhas de fuzil avulsas, um cano de fuzil, além de 280 gramas de hachiche marroquino e 100 gramas de skank. Diante desse flagrante, o homem foi preso por tráfico de armas e também por tráfico de drogas, e levado até a sede da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Muito provavelmente, essas armas seriam levadas a grandes centros urbanos para serem usadas por grupos criminosos. O homem preso não deu detalhes. Para onde levaria essas armas? E vai?